Será que a Sony ainda consegue fazer caça-fantasmas, Ghostbusters, ser uma marca de sucesso? Show me the money! What I call them? Fun Coupons! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um domingo para falar sobre os números de bilheteria desse final de semana nos Estados Unidos e no mundo. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Estamos aí na penúltima semana do mês de março, oficialmente terminando o primeiro trimestre de 2024. Eu não sei vocês, mas parece que esse ano está passando muito rápido e eu ainda estou de verdade esperando um grande filme que não seja do na parte 2, né? A gente está com uma semana um pouco diferente dessa vez porque não tivemos no Brasil a principal estreia dessa semana nos Estados Unidos A gente só estreou agora o Kung Fu Panda 4, né? Mas o final de semana nos Estados Unidos segue aí na liderança de Ghostbusters Apocalipse de Gelo da Sony Pictures Uma estreia em mais de 4 mil salas que conseguiu trazer um bom valor de 45,20 milhões de dólares Um pouquinho acima das estimativas que estavam entre 40 e 43 mostra que apesar da péssima recepção da crítica o público ainda teve algum interesse em ver mais aventuras dos caça-fantasmas especialmente com a junção do elenco do Mais Além de 2021 com o clássico elenco aí formado pelo Bill Murray, o Dan Aykroyd, o Annie Hudson e esse número de 45,2 milhões de dólares está bem alinhado com outros valores da franquia porque o primeiro filme de 1984 abriu com um valor de 13,538 milhões mas se a gente ajustar para a inflação, esse número se torna 40,5 milhões de dólares fazendo um total de 296,538 milhões na bilheteria mundial O segundo filme de 1989 abriu com 29,472 milhões um valor de 73,75 milhões no ajuste da inflação para um total meio decepcionante de 215,394 milhões O reboot de 2016 segue com a maior abertura da saga com 46,18 milhões e um total global de 229,147 milhões e o caça-fantasmas mais além de 2021 abriu com 44,18 milhões e fez um total de 204,334 milhões ou seja, a casa de 40 milhões é a média de caça-fantasmas e o apocalipse de gelo conseguiu emplacar a segunda melhor abertura da saga então, nada mal, ainda mais considerando que esse filme custou 100 milhões de dólares não é nada muito caro, nada muito extravagante como 200, 300 milhões mas, mundialmente, o Ghostbusters abriu com 61,6 milhões de dólares então, ele deve ser um filme relativamente fácil de se pagar se ele conseguir entregar um valor parecido com o Ghostbusters mais além que ainda saiu num período de retomada dos cinemas, né, em 2021 eu acho que ele pode se pagar e até, né, quem sabe, garantir mais uma continuação não sei vocês, vocês têm tanto interesse em caça-fantasmas mas, pra mim, de verdade, eu acho que só o primeiro filme de 84 é bom, bom, de verdade, assim então, eu não sei o que mais eles podem fazer com essa franquia lembrando que o filme estreia no Brasil apenas em 11 de abril é isso aí, três semanas de atraso por algum motivo pra chegar o Ghostbusters novo em segundo lugar, a gente teve aí o retorno do Duna Parte 2 da Warner Bros recuperou a coroa do Kung Fu Panda 4 que, nessa semana, trouxe 17,6 milhões de dólares arrecadando 233,36 milhões nos Estados Unidos e, no mundo inteiro, 574,4 milhões de dólares ainda segue como um jogador muito forte, né ainda mais por ter conseguido recuperar a segunda colocação ou seja, o Duna Parte 2 não saiu do segundo lugar pelas últimas três semanas isso é curioso mas, ao mesmo tempo, quando eu olho os números de bilheteria mundiais não é que o Duna Parte 2 está indo mal de forma alguma ele já se pagou ele já conseguiu elevar a franquia Duna a um status de franquia bilionária mas, eu achei que, nesse final de semana o Duna 2 já estaria na casa de 600 milhões sabe, certamente houve um pé no freio aí e eu acho que isso começa a atrapalhar as chances do filme chegar em um bilhão, né eu já vi estimativas aí de outros insiders de analistas de que o Duna Parte 2 deve encerrar sua carreira na casa de 700 a 720 milhões isso é interessante, né mas, ao mesmo tempo, segue a nossa análise prévia de algumas semanas atrás de como o Duna Parte 2 abriu com menos do que o The Batman que estreou na mesma semana em 2022 então, naturalmente, talvez ele faça menos no valor global que foi de 770 milhões esse foi o valor do filme do Robert Pattinson em 2022 então, curioso eu podia jurar que Duna Parte 2 seria o primeiro bilhão de 2024 mas acho que não vai ser o caso, né deixa nos comentários depois só na posta se vocês ainda acreditam se esse é o Lisanal Gaib das bilheterias de 2024 em terceiro lugar caindo um pouquinho de posição a gente tem o Kung Fu Panda 4 da Universal e Dreamworks que nessa semana trouxe 16.8 milhões de dólares levando a bilheteria doméstica para 133.23 milhões e no mundo inteiro 268.2 milhões de dólares o mercado internacional do Kung Fu Panda 4 vai ficando mais forte e, né, eu me ferrei porque eu lancei um shorts essa semana do Jack Black das 10 maiores bilheterias da carreira dele Kung Fu Panda 4 acabou de entrar no pódio e ele provavelmente vai subir mais umas escadinhas eu tinha duvidado da capacidade dele de chegar próximo do valor dos 3 primeiros o Kung Fu Panda 3 se eu não me engano está na casa de 500 milhões então, não sei vamos ver tem analistas que dizem que o Kung Fu Panda 4 pode chegar a até 600 milhões o que definitivamente me deixaria muito surpreso não sei se vai ser o caso mas o filme, né, oficialmente já se pagou então tudo que está entrando agora sem contar todos os tag-ins com brinquedos com merchandising é puro lucro lembrando que ele estreou no Brasil nesse final de semana em quarto lugar a gente tem uma estreia que é estreia de um filme que eu estou bem curioso para ver que é o Imaculada Terror da Neon estreado pela Sidney Sweeney e mais um filme da Sidney Sweeney aí nas bilheterias, né o filme da Neon abriu com 5.36 milhões de dólares representando a maior estreia da Neon que é uma distribuidora menor os moldes da A24 é a maior estreia da Neon de todos os tempos, pessoal então marketing bem feito, né você tem uma atriz que está em alta você tem um gênero que é muito popular e eu não tenho o número de orçamento do Imaculada mas ele foi reportado e noticiado como inferior a 10 milhões de dólares então provavelmente vai ser um filme muito fácil de se pagar a Sidney Sweeney além de estrelar produz o filme também então ficamos aí na expectativa no Brasil infelizmente Imaculada só estreia em 31 de maio e eu duvido que esse filme não caia na internet antes eu acho que é uma péssima ideia é um grande erro deixar essas janelas tão espaçadas de um lançamento nos Estados Unidos no Brasil sério eu fico indignado com isso e fechando o Top 5 a gente tem uma prova de coragem o filme com o Mark Wahlberg lançado pela Lionsgate que nessa semana trouxe 4.36 milhões para um total doméstico de 14.63 milhões de dólares e dando sequência ao restante do Top 10 em sexto lugar a gente tem a estreia de Late Night with the Devil da EFC Filmes que trouxe 2.83 milhões de dólares curiosidade também é a maior estreia da EFC Filmes de todos os tempos mas um filme que eu estou louco pra ver e que não tem data de estreia no Brasil em sétimo lugar o Imaginário trouxe 2.80 milhões para um total doméstico de 23.72 milhões e no mundo inteiro 28.39 milhões o jogo do Jeff Wadlow segue acertando porque esse filme apesar de ter sido muito mal falado conseguiu se pagar em oitavo lugar o Love Lies Bleeding que por sinal estreou no Brasil em primeiro de maio fez 1.59 milhões para um total doméstico de 5.68 milhões em nono lugar o Cabrini da Angel Studios fez 1.43 milhões para um total doméstico de 16.16 milhões e em décimo lugar Bob Marley One Love fez 1.10 milhões para um total doméstico de 95.32 milhões e no mundo inteiro 171.113 milhões tenho que falar também que nessa semana a Disney fechou o seu relançamento de filmes da Pixar que eles tinham anunciado para esse ano com uma estreia de Luca o filme de 2021 que passou em mais de mil salas trouxe um valor um pouco decepcionante 550 mil dólares é um valor que está próximo dos relançamentos do Turning Red e do Soul que também foram nessa casa inferior a 1 milhão de dólares no geral me pareceu que não foi um negócio muito bom apostar nesses relançamentos da Pixar mas enfim pessoal esses são os principais números e informações que eu tenho para dizer para vocês no vídeo de hoje fiquem ligados aí no canal porque nessa semana vou trazer um vídeo sobre o Homem dos Sonhos com Nicolas Cage que eu gostei muito por sinal além de trazer muito conteúdo de Godzilla e Kong o novo império vai ter estreia do novo filme eu também vou inaugurar um novo bloco aqui no canal de bilheteria eu não vou contar o que é ainda mas prestem atenção nesse vídeo porque se ele der certo se vocês gostarem vai ditar um novo padrão do que eu posso fazer com estreias de sagas e franquias aqui no canal fiquem de olho aí certo pessoal obrigado pela visita e até a próxima sessão